Fala galera, estou chegando aqui no Carapanãzinho Vou mostrar para vocês aqui como é que está aqui agora Vamos ver como é, olha o gavião, caraca Deixa eu voltar bem aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha aqui aqui ó Mostrar bem para vocês Mostrar bem para vocês Rapaz, estava vendo a estaca aí galera Bem pertinho de nós Voltou o carro e ele assustou a segunda vez Primeiro ele ficou de boa Bora ver aqui Eita garoto, ele está cheio rapaz Tem muita água pessoal Olha ali, como é que está do outro lado Vou parar aqui para me filmar para vocês ali Nosso destino não é isso Vamos em outro local Olha como é que está aqui No meio do pasto Muito água, muita água Olha isso Imagina ontem como é que estava aqui Teve uma chuva forte Ontem Então é para estar pior Eita Falei água Vai ter passado por cima da Estrada aqui ó Mas agora vamos ali na ponte Olha aqui Eita Eita Tudo está lagado Vou voltar na ponte aqui de novo Olha aí Muita água Muita água Muita água Os peixes já está tudo intocado Olha isso Olha Uma arama Uma seca que passava aqui ó Está tudo debaixo d'água aí É isso aí Vamos andando aí Eu vou mostrar mais para vocês aí Vai acompanhando Vixe Olha a bagaceira Cadê o véu aqui no nosso Vixe Vamos chegar nem no meu destino Olha lá macho Como é carro passa lá Olha a cara do homem A estrada está interrompida aqui lá ó Rapaz Olha a cara do homem Olha isso aqui Como aqui? Uhum Olha a uma parte Aqui Bora pro próximo desafio Ok, ok, ok tem mais, é mais do que aqui, ontem achou mais que esse aqui não, ontem acho que ninguém passava aqui não é, depende da aula, de manhãzinha assim você até passava mas é pessoal, descendo do carro aqui pra verificar aqui ó, eu acho que aqui o carro não passa, minha irmã vai pegar aquela estaca ali, vai fazer um paliativo aqui pra não passar quem procura, ponto de pesca aí galera, mas tá meio difícil, não vai achar muito, ponto de pesca aí vai ser só aventura mesmo olha, sumidor, sumindo aí, olha aí, o carro batei no 4x4, olha o outro atolado aí já, olha o outro atolado aí já já se passa? já tem pinho aqui dentro de aero, tem que pegar aquela outra lá, pesca lá outra, pra mim que passar a binha é melhor, pode ficar? olha aí olha aí E aí É só tabet Repara aqui gente Que essa tábua tá baixando da ponte Você vê Ele vai pra saia É pessoal, chegamos aqui onde nós queria O carro vai ficar aí Porque nós estamos vendo aqui que o trem tá meio O trem tá meio cabuloso aqui, não vai conseguir acessar não Estrada muito ruim Lá na frente muita água Então não vai dar muito certo aqui não Nessa aventura aqui Só pescar hoje não Talvez um outro dia aqui Tivesse de ágil boa aí A gente consegue chegar mais próximo aqui Mas o meu irmão vai Até ali pra ver o que nós Até hoje nós consegue chegar e visualizar Acompanha aí Olha, chegando aqui Olha isso Paz Tidência Olha o que tá de espuma A gente tem que tá enchendo Tá enchendo Não pra baixando Se as baixando a gente viu Coisa d'água pra lá É galera, o destino era isso aqui Mas pra não achar ponte aqui não Tem umas pontes ali na frente aí Do Carapanã Mas só água, mano Peixinho, né Não tá água Aí galera, tirei aqui O calçado Vou dar destaque aqui pra nós ir lá Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Olha o que tá aqui Tudo com a renda Bajado Para lá E aí Tá过 aí, por favor E tá no rio aí tá aqui só passa comigo espero que aqui não tem uma ponte aqui é e aí já tá na mesa da estaca não vai mais nada aí a estaca tá afundada lá ó essa ponte é aí ó a primeira ponte a segunda é mais na frente lá ó olha que tá aí o marzão da água anda no meio do pasto é galera nossa pescaria de hoje furou só ver como é que tá o riozão mesmo mano tá aí olha aí mar de água galera muita água vamos limpar o nosso rio aí tá só para pescar é é isso aí pessoal tá água mesmo aí galera ó quanto a gente foi lá vamos ver que a gente não andou muito a gente andou uns 100 metros a gente colocou essa pedra aqui ó para marcar a água tava aqui ó a água tava bem aqui ó quando a gente colocou essa pedra onde é que ela já tá vem aqui ó dois palmos já aqui já veio para cá ó então tá enchendo deu ruim para nós pescar hoje aí muita chuva que choveu ontem o trem tá cheio meus amigos muito cheio então bora caçar outros pontos aí peixe tá batendo no mato aí cuidado para não ficar preso aí é pô não né deixa ver se ele tá ó 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 E aí galera, chegamos aqui Na beira do Carapanã Aqui na BR E olha o jeito que ele tá aí E 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 aí O último ponto aqui Eu vou mostrar pra vocês Que a luz do dia já tá se falando Mostrar pra vocês Quem acompanha nosso canal Já deve ter visto aí nossos vídeos aí Aqui ó Fazendo aqui ó Fazendo aqui o jeito que já tá agora aí Tem que ver a estrada Passa a estrada aqui ó Tudo alagado galera Barzinho lá ó Dá um zoom aqui pra vocês verem ó Barzinho lá Nós deixou o carro de trás de lá ó E aí E aí E agora Tudo ilhado aí Muita água Chuva O pessoal pescando ali em cima da ponte bora ver se eles pegam o peixe o pessoal não perdoa, ela tá caramadeira olha lá olha o litro dela top, top o leite do rio tá mais veloz a água aqui é a parte de baixo que tá cheio é muita água é galera vamos finalizar esse vídeo aqui hoje espero que vocês tenham gostado mostrando pra vocês a enchente aí de São José então sem peixe hoje aí porque tá cheio de mar de água rapaz, tá entendendo não então espero que vocês tenham gostado do vídeo, já convido vocês pra ajudar o amigo aqui se inscrevendo deixando seu like e seu comentário então até o próximo vídeo